Como é que se muda esta cena para falar só com o botão? Vai fazer as settings, opções, push to call, captura, depois vais ali ao microfone. Captura. Depois é push to talk. Push to talk. Pode matar. Falei. Tu me conviví? Sim. Tu me conviví? Sim. E aí já está. Carregando aí. Olha-se-me até lá agora. Eu tenho que estar carregando o botão, por favor. Fala. Estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir? Ah? Ah, tá. Estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir agora? Estás-me a ouvir? Uh! Ah, só de vista. Estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir? Eu estou a falar, não estás a ouvir? Teste, um, dois, três, teste. Aqui Daniel, escuto. Aqui fala Daniel, escuto. Está-me a ouvir agora. Estás-me a ouvir agora? O usuário desconectado do seu canal. O usuário desconectado do seu canal.